Olá, sou o deputado Ulisses Gomes do PT de Minas. Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil, e agora com Dilma, o governo do PT trabalha para que a distribuição de renda no país seja mais justa, além de ampliar os programas que levam ao brasileiro mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego. Para ampliarmos o modo petiça de governar e aumentar a sintonia entre a cidade e o governo federal, peço o seu voto para Companheiro Paulino, um novo caminho para Itajubá. Vamos juntos? Paulino é 13! Abertura 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 Abertura